Beleza, vamos pegar aqui... Acho que vou pegar tesouro, eu ganhei influência por 5 turnos... Vou pegar esse aqui... Caledor Destruída... Chocou de bola... Nelose... Tocando uma rocha aqui na sua rua... Aqui tá tocando meu vizinho DJ dos anos 80 aqui, que acho que é alguém que gosta da música dele ainda... Depois de anos... Agora tocando samba... O cara é full carente... É ele tocando músicas, os crianças gritando na casa... Não sei se a mãe, tia, sei lá, gritando com as crianças que estão gritando na casa... É uma bagunça... Dance potranca, dance com emoção... Durante um baile de mascaras em celebração... A Val, o genitor, o salão foi esvaziado para que o Rei Fênix e a Rainha Eterna pudessem dançar... Os elogios superficiais parecem não ter fim... Mas uma pergunta não quer calar... Quem será graciado com a honra de acompanhar o Rei Fênix na próxima dança? Ninguém pisca, nem mesmo a Rainha Eterna... Hum... Quem vai dançar comigo? Quem vai dançar comigo? Eis a questão... Danço com o Matriarca da Crácia... Danço com o Matriarca de Lirion... Insisto que Crácia e Lirion dançam juntas... Só que eu perco o comércio... Mas, pô... 18 de... 18 de influência, né... Batedor Crácio... É muito bom... Não dançar... Antissocial... Ah... Vou pegar esse aqui, velho... Se bem que eu perdi 50% do meu acordo comercial é foda, né... Não, não, não... Vamos dançar aqui então com... Matriarca da Crácia... Mas nem a divisão de campanha... Ele observe agora sempre alerta e pronto para enfrentar Druk que invadam sua terra natal... Beleza... Aí se eu pegar esse... Não consigo ver se vai bloquear o outro, mas... Eu achei que estava bloqueado tudo... Hum... É... Sei lá... De qualquer forma eu vou colocar esse aqui... Aí pode se livrar desses dois aqui por enquanto... Que eu não tenho interesse... Só está aí mesmo para... Me dar um auxílio aí de... De defesa... Inclusive esse portelistro aqui... Pode tirar esse aqui agora, né... Eu acho... Vamos... Melhorar esse daqui... Thor fino... Eu poderia colocar o seu level 3 também... Para a gente conseguir o negócio dos velhos brancos da Crácia... Vamos fazer isso... Aí aqui eu acho que eu posso deixar a guarnição mesmo... Que negócio de cavalaria eu posso construir ali na Bigorna do Val... Não tem problema... Não tem requisito nenhum para essa construção... Aí eu tiro esse... Já construiu o que eu queria... Até eu chegar lá... Quanto tempo demora? É... É... Três turnos praticamente... Então vamos lá que eu vou trocar umas unidades minha... E eu vou deixar você... Cuidando aqui da Bigorna do Val... Que está mais vulnerável... Renda top do top... É... Esse Lirion aqui é o próximo que eu queria atacar... Mas tem 5 povoados... Um povoado para a máquina é igual a um full stack... Então fica meio difícil... Mas vamos embora... Tiranoque... Como é que estão nossas relações aí? Está aumentando... Opa! Ó... Ó... Merda... Pô... Eu sou em real, velho... Eu sou em real, gente... Eu sou em real, mano... O negócio tá... Tá batendo ali na trave, velho... Cara... Eu quero esse ouro, velho... Vou pagar meus... Fodendo... Seiscentos de dinheiro aqui para ela... Seiscentos e doze, para ser exato... Ela não quer... Tem que esperar um pouco mais, velho... Nossa... O sonho era muito real, velho... Ela tá fraca... Se eles perderem o Kaku na lua... E aquele Zenora ali... Aquele exército ali em cima... Eu acho que ela vai fazer a confederação... Top, top, top... Se a gente pegar o ouro aí... As coisas vão mudar, velho... Se... 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 Que... 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 Que? Se... C. do Vale da Gaia, então essa província não serve de nada para mim. Cartuso de munição, neles as setas e flechas armazenadas para rápido acesso durante as necessidades da batalha, redução de tempo de recarga mais 15 para lança-setas, e para carruagem de Tiranoque e o Skycutter. Beleza. Vem Fortune, beleza? Boa tarde. Vem para cá, você vem para colocar... defesa corpo a corpo. Inclusive se quiser nomear o mestre dos feitiços aqui, o outro senhor que eu fiz ali, dá vontade, vocês sabem, né? Olha, ele perdeu o calco da lua, agora deve ser uma boa... Aí, ó! Temos ouro, caralho! Aí ele não vai querer pagar, né? O cara tem dinheiro, hein? Olha aí! O cara tem dinheiro, velho! Conseguiu pegar 5.000, velho! Tá, vamos pegar aqui, então, 1.800. Eu quero tirar dinheiro, velho! Você não vai jogar esse dinheiro no limbo, não, porque eu não consigo pegar do limbo depois. Alto. Esse aqui é alto, então eu vou 1.500. Meio termo entre 1.800 e 1.300. Iê, boy! Let's go! Surtará. Vai surtar para lá. Opa, já tem um marco aqui, ó! Salão dos condutores. Mar de público é mais 5, mais 2 de nível para skycutter e carruagem e 12 carruagem de guarnição. Muito bom! Já tem a goção de cavalaria também e de crescimento. Só falta colocar uma guarnição em Torarok, né, velho? Pô, agora que eu posso pegar a carruagem de Itilmar, velho? Que é muito melhor que a carruagem de Tiranok, né? As nossas tradições nos fazem fortes. A Itilmar é bem melhor. De Leão Branco, na verdade, é melhor, né? Porque ela tem perfurante. Mas a Itilmar é a mais resistente por causa do material dela. Sim, pô. Tanto que o nome da facção é Tiranok, né? E a primeira carruagem que a gente libera aqui é carruagem e Tiranok. Então, faz todo sentido ela ser focado. Ainda estou bem, hein, Fortin? E você? Apesar do meu vizinho tocando música, eu estou bem. Tá, põe esse aqui pra gente ganhar mais armadura com a nossa cavalaria leve aí. Hum... Estou na dúvida agora, velho. Assim, eu estou em guerra com a Moraph aqui, né? A Moraph não está perto da gente. Mas essa facção aqui com certeza vai querer se arrastar pra declarar guerra. É bem possível. Porque a versão deles é bem grande com a gente, velho. Então eu tinha que fazer guarnição aqui correndo. Só que de qualquer forma, eu acho que vou ter que abrir mão desse Marco aqui, velho. Ele é bom da ordem pública, mas não dá pra focar nisso agora, velho. Porque eu não quero perder meu ouro. E entre duas... Duas carruagens e poder pegar aqui cinco arqueiras de guarnição, eu prefiro cinco arqueiras. Porque carruagem não ajuda muito. Na batalha. Tá, aqui vamos liberar essas férias animais exóticos. Pra gente ganhar mais recursos pra comércio, né? Nossa, ainda agora subiu bastante. Subiu bastante show de bola. Esse do Pico Branco aqui eu vou tirar. Eu acho. Também que eu acho que o de Infantaria pode deixar. Não, na verdade eu tiro o de Infantaria, deixo o Cavalaria aqui já está level 3. Eu tiro o de Cavalaria aqui também. Faço a província aqui também focada mais em renda. Que depois eu só compenso pra mim liberar o negócio dos dragões, né? Porque eu tenho dragões e mestres espadachins. Porque eu tenho aqui o recurso de fera, né? Que vai diminuir aí o recrutamento de dragões. Aí tem esse aqui também que reduz ainda mais o recrutamento de dragões. E a manutenção, inclusive. Então é isso aí, velho. Compensa muito mais pra gente fazer aqui o foco só em dragão nessa região. Aí na toa branca eu faço Infantaria, focada, né? E aqui em Tororó que é só pra casa de emergência mesmo. Pegar aqui uns ambos de prata se precisar. Que é muito bom. É, você pode sair também, meu filho. Não quero você não. Vai fora. Tem mais alguém que esqueci de mandar embora? Não, então show. Tá decreto. Já peguei mais um portão. O portão do grifo que tá level 3. Show. Deixa crescimento aí. E aqui também vou colocar crescimento. Pra gente melhorar logo pro level 4, velho. Beleza, estamos caminhando agora, velho. De facção que gosto de fazer confederação, eu acho que... São essas por enquanto, velho. Não tem muito mais pra onde ir, não. É isso. Olha lá, o Tekas vai perder essa mocidade boa dele, velho. É foda. Dandelion. Dandelion, pra quem? Pro meu herói Mestre Feitiços? Ah, tá. Ei, Meg, boa tarde. Pois não, meu caro Golden Magos. Ah, pronto. Era só o que faltava. É o pra mim tem que ter o nome de Flor. Então tá, né? Aralto de Mephlan, um elfo que tenha passado mais tempo no mar, que em terra, conhece bem o deus das tempestades, sabe dizer sua vontade. Desgaste meus 10% por desgaste provocado por tempestades. Menestrel, eu canto em louvor a guerra total. Ele disse o nome do jogo. Guerra total. O que você procura? Servante da torre. Servante da torre. Escola. Atenção diplomática com os elfos, mano. Acapalha muito isso. Atenção diplomática com os elfos, mano. Pra fazer confederação. Não tem a cor comercial que segure, velho. Só não gostaria que o tiro declarasse a guerra em mim, né, velho. Se o tiro declara a guerra na gente, estamos perdidos. Tá, aqui eu vou tirar essas duas cavalarias. Vou pegar duas desse aqui. Eu vou ter que esperar a infantaria liberar no próximo turno. Aqui a gente vai colocar a guarnição, né. Quanto que é um marco, inclusive, só pra eu me preparar psicologicamente? Ah, é 4.500 só. Achei que era mais caro. Aqui o recurso é mármore, né. Tá, coloca esse daqui. Guarnição primeiro, né. Eu acho que eu vou tirar essa aqui então, velho. Pegar mais recursos. Aqui em Torcetai a gente vai ter que proteger a região. O negócio tá louco. Porteliz, me dói muito querer colocar muralha em você, então eu acho que eu não vou colocar. Porque é muito legal defender essa cidade aí, velho. E aí, Rafael, beleza? Aqui não é rua não, velho. Não é roguelike não, bicho. Ah, vai ter que remarcar o RPG. Eu não vi, velho. Não tinha visto ser chamada mais cedo aí. Não tinha visto ser chamada mais cedo aí. Aí é os... Max, fazer o que, né? Eu entendo o pedaço. Eu entendo o pedaço. Eu entendo o pedaço. Eu entendo o pedaço. Humm... Humm... Cara, eu vou tentar proteger essas cidades aqui, ó. Principalmente aqui tem recurso. Colocar uma proteçãozinha ali. Não tem a província, mas vale a pena ter a cidade. Princesa do Azul. Os elfos me odeiam, socorro. Eu vou tomar declarações de guerra. Parabéns, Tecla! Daê! Perdeu a cidade importante. É, tá. Luthor tá loprando ele, velho. Deve tá na personalidade da zoeira. Elas de uma ponte. Ele é o prato. Vem, vem, vem. Correca e ajuda. Tençando em cima da cidade de foda. Tá lá sapateando. Carreca é um pé. Capacitão é um pé. Marquinha é um pé. Tem uma das minhas mães completamente. Não tem uma das minhas mães. Eu vou ficar porque... Então tá ligado... Não, não tem um pé. Não, tem uma das minhas mães. Projéteis avançadas, tais como o cálculo de trajetória, famoso por ele da matemática. Escreveu um tipo de manual. Esse trabalho esplêndido foi divulgado entre seus exércitos e aprimorou o regime de treinamento. Por consequência, a experiência de novas unidades com projéteis aumentou. Show de bola. Tyrion, não nos precipitare e declara guerra em mim. Obrigado. Que eu estou tenso. Poderia trocar agora para o guarda Argentea, que tem essência magia. É um pouco melhor que os nossos piqueiros normais. Então seria muito bom. Para a gente conseguir lá tretar com os elfos negros depois. Um pouquinho mais caro, no entanto, mas... Vim para cá, coloco o mármore aqui. Aqui eu poderia pegar uns elmos de prata para passar depois, mas já peguei carruagem no deserto, né? Então, provavelmente, eu vou lançar outro exército aqui depois, velho. Hum, 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 hum. Se eu mandar pelo global um recrutamento aqui... Dois turnos de guarda Argentea, mas só vai dar para pegar uma, né? Vou gastar uma nota para fazer isso também. Mas acelera um pouco o passo aí, né? Pô, mas gastar o dobro não vale a pena. Eu vou tirar os dos piqueiros que eu tenho aqui, porque eu vou recrutar mesmo de qualquer jeito. Só esse aqui de regimento de nomado que eu vou deixar, porque ele tem a hora de resistência global. Que é maravilhoso. Aí, esses arqueiros aqui também daria para trocar por guarda marinha. Tem até a guarda marinha de escudos agora, que é bem melhor. Vamos fazer essa troca aí também, velho. Tira você já também. É momento para parar e recrutar agora. Pode melhorar isso aqui também, colocar a guarnição depois. A guerra das sombras é bom, mas... Não sei, acho que não encaixaria muito bem aqui para o Belenar. Acho que não consigo muito ver ele usando não, velho. Sei lá, me incomoda um pouco. Mas no segundo exército aqui eu acho que vou colocar. E eu gosto mais do Sombrehunt, mas como só o Alifanar tem esse, né. Mais três turnos de penalidade. Belegar maior que Belenar. É, é. É o que eu falei, né, velho. Rei e Fênix não é um papel muito importante, porque até os anões tem uma coroa de Rei e Fênix, velho. Então se isso aí fosse importante, velho. Nossa. O Dr. Harco está humilhando os caras ali, velho. Caralho, parceiro. Eles aí jogando de elfinho e lixeira. Desculpe, velho, mas enfim. E aí, Nicolas. Tá, agora a gente vai pegar aqui o guarda-argento, né. A Braba e guarda-marinha de Lothurn. Pode tirar esse cara aqui também. Inclusive, esse arqueiro comparado com esse cara aqui, ele tem mais força de projeto. Ele é mais papel, no entanto, né. Vou ter que tankar muito mais. Hum. Tá, tira esses dois aqui. Eu só vou ter que colocar esses arqueiros aqui. Que infelizmente eu não vou ter mais espadachins ainda. E provavelmente nem conseguir pegar a tempo de eu ir para o Nagarond. Tá, Torfino e Embaixada Elf, quer fazer o que mesmo? Aventar renda de comércio e renda de alho por portos, né. Tá. Vou fazer um exército simples para esse aqui. Que ela vai, provavelmente, comigo para o Nagarond, velho. Tem bastante região para pegar lá, velho. Essa aqui, por exemplo, ó. Picos Titanics dá para pegar inteira. Tudo adequado. A Embaixada é bom, mas por enquanto não farei, velho. Mas ela é boa, sim. Bora dar influência por turno, né. Dúvida cruel. Ele tá precisando substituir a Embaixada depois por esse negócio de crescimento aqui, ó. Para não precisar mais. Mas vai demorar muito até eu não precisar mais dele. Mas dá para fazer, sim. No próximo eu acho que sobra dinheiro para fazer. É isso. Sorteio às sete horas, velho. Sem afobação. Chegou o Deymargo, agora tá indo para cima do Teclas também. Adeus, Teclas. A vassalagem foi um erro, Teclas. Mas fazer o que, né. Não contava que você ia ser tão burro. Caraca, Rodisworth. Tá nome de Corsário. Dá para trocar os 100 reais da Steam por 100 reais de IP. Aí é foda, né, velho. Aí é foda. Quem joga LOL, inclusive, tá excluído do sorteio. Já vou falar isso aqui agora, tá. Quem joga LOL não pode ser pelo sorteio mais. Tortura. Já vai ser todo mundo sorteio. Todo mundo joga essa bosta. Nossa, LOL Mobile, velho. Me... Armadura leve de cavalaria. Esse tipo de barda aumenta a proteção das montarias, permitindo aos saqueadores destruir ataques devastadores. Armadura mais 10 por unidade de saqueadores lilirianos. Show. Só mais um turno, gente. Não me odeio ainda. Tiriam, por favor. Ah, tá de boa ainda. Então agora falta trocar vocês dois. E é isso. E aqui agora, embaixo da Elfica, custa quanto? Dá para fazer. As palavras civilizadas aqui enunciadas estão sempre acompanhadas de um sentido subjacente. Bora. Você é melhor. Você busca iluminação. Vamos pegar... Pode ser esse aqui. O Falso Leão da Guerra. Depois que a gente pegar a embaixada, vai liberar esse aqui. Porque a gente não tem nenhum recurso level 3 ainda. Então não vai dar para fazer nada depois daquilo. Ai, show de bola, essa facção de Lírio aqui tá pedindo pra tomar porrada, velho Faz tempo já Bom, é isso, passa o turno, a Cizeria vai estar pronta aí no próximo, sucesso Zuz, 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 zuz Tô aqui lendo altas tretas, velho, nossa, velho Esses meus amigos se metem em cada rascada aqui, caralho, parceiro Ai, velho Mas enfim, né, não vou expor a vida de ninguém aqui, velho, altas tretas aqui, mano Ah, nesse plano ninguém não, velho, já falei, só conta a minha vida pessoal, velho A dos outros aqui que estão envolvidos com o canal, ou que não estão envolvidos com o canal, mas eu conheço Eu não falo a vida de ninguém, mano, mas altas tretas Agora se a pessoa estiver em cal comigo e começar a desabafar da vida, aí não tem o que fazer, né Ok, velho, vamos lá agora para Toranrock Rumo à região ali do... como é que era o nome da facção? Sildgathor, uma região cheia de corrupção do caos Vai ser uma delícia de atacar ali Tá, nós vamos de prata para dar apoio lá para a gente quando a gente atacar, seria muito bom para pegar, velho Vou ficar meio pobre, mas vai valer a pena, já dá para pegar um arqueiro também, ó É um investimento aí de exército para a gente conseguir lá, atacar os araras nos caras, velho Como é que está a força, facção? Está melhor que a minha, já é uma vitória Eu não tinha duas alianças de defesa? Ah é, outra confederante Esquece Gente Gente 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. O Moraph já acorda jogando sal na língua já, famoso né? Famoso jogando sal na língua, é a Moraph. Sala era invisível, exatamente. Jogando sal na língua, mas sim eu salvo. Ainda gerada... Tá, melhor esse aqui, pra gente proteger o recurso. Será que dá tempo de eu pegar ainda mais dois, é uma de prata? 1.050 cada um. Então pera aí, pera, 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 pera. Cancela esse aqui, que aí no próximo turno eu tenho dinheiro pra fazer dois. Mais dois é uma de prata e a gente tá pronto pra zarpar. Eu sento antes do tomb de Aeotlíah. Você sabe, nós não podemos. Servante da torre. Aliás, que é uma verdade, se você fingir que tá com o saleiro na mão, jogando na boca, você sente o sal na... Você sente o sal, testa a exanga. Não, obrigado, eu prefiro sal na batata frita, velho. Sal só puro não é bom não, velho. Sal na batata é top, mas... Não compensa isso aí. Classify o Teclas, moeu. A salva de palmas para o Teclas, por favor. Ué, não pegou as dades? Ih... Não pegou as dades? A salva de Palmas para o Teclas. Uma... Picles é duro na queda O famoso Picles dos Elfos O Harkon cercou os da Relânea Para, para, para A gente tem rum aqui, leve embora Beleza, só por isso fui embora Pegar mais dois Amos de Prata Os Brabos A gente vai na frente E tem que dar apoio depois Amos de Prata é bom pra caramba Olha ele comparado com essa Cavalaria Bosta Investido é só 20 a mais Mais armadura Tem escudo que essa aqui não tem Mais armadura, como eu já falei Só a velocidade que é mais lenta Por ter mais armadura Forte pra caralho O Cranho dos Elfos Os Esqueros estão em problemas Esperem que ninguém meta o louco no Várcio Porque eu vou sair com os dois Exércitos Mas eu tenho certeza que eu vou meter o louco Nossa, vai meter o louco Bonito ainda Vamos lá Vamos lá Agora que vai começar a dificuldade na campanha Agora o Tegas moeu Não, o Príncipe de Gacônica é muito piada Assim, dá pra entender Por que os caras são piada Porque já passou o tempo de grandeza deles A grandeza deles é quando eles montavam em dragão Fodidos, sinistros Mas agora é só os zoados Eles sobraram Não tem nada, não tem dragão O Lothring que vai ser o primeiro é minha punhal Fica vendo Coloca a apoteose Ondas de magia superior se espalham pelo corpo do alvo Devolvendo-lhe a vida e vigor O famoso levanta-difunto Tá, vamos pra cá, Belenar Não tem ninguém aqui Um caco da lua A gente não tá em guerra com eles também ainda Então eles nem vão saber que a gente tá chegando É, eu vou chegar com dois pés no peito já Tá fudido, meu parceiro É, Sorceres of the Dark College Cala a boca, mano Vamos colocar aqui Custo de Constituição reduzido É bom, hein Embaixada tá pronta Agora a gente vai ganhar aí Por turno um pouquinho de influência O que é muito bom Porque a gente não tem nada Né Vou até melhorar minhas relações com o tiro Aqui porque eu tenho Só pra dar uma ajuda Temos muitos relíquios em nossos arquivos Para nós, quinquilharias Já para outros, sagradas Um presente para Belenar O sábio de Safri Tornará essa pessoa mais receptiva Ao nosso plano de incluir Tyrion de Ethane Na próxima fase Ok Então, mano Exatamente Aí acabaram de fazer Ferrari Porque acabou os materiais De ter Ferrari No caso, não existe tanto dragão Quanto existe antes E é isso aí Só no jogo aqui Que os caras fazem Doom stack de dragão Porque não existe Não tem tanto dragão assim, velho Não tem como existir dragão A partir do momento Que alguém fala assim Hum, dá pra fazer uma armadura Com isso aí, hein Aí é a partir daí Que começa o extermínio O cara pega esse carro E fala Hum, dá pra fazer armadura E começa o extermínio Todo mundo sai caçando dragão Quero armadura de dragão Quero armadura de dragão Nem existe dragão no mundo real Então Por isso mesmo Por isso que os princípios de dragão Não montam em nada Porque não existe Senhora de Olthorne Nós marchamos Posso oferecer assistência? A conhecimento A gente espera Quem me procura? Está Está na hora Chegamos, rapazes As noites estão longas Obrigado aos deuses Bom agressor Bom ataque aqui A guerreira dos Experientes E superioridade numérica Conquistou vitórias Show Bom, como a gente está Numa região bem zoada Eu vou pegar isso aqui Senhor da Sabedoria Aqueles que buscam A sabedoria de Safri Irão encontrar Aqueles que procuram poder Pelo simples fato de ter poder Nunca são vistos de novo Ordem pública mais 4 Contagem de pesquisa mais 10% Imaculada mais 10% Na província local Se estiver funcionando O que parece que está A gente vai tirar Essa confusão rapidinho É, não é o culto do prazer ainda Mas eu cheguei chegando Tá, pode tirar isso aqui Que eu já vou colocar a guarnição Uma região aqui Não dá pra gente ficar brincando Pegar uma taxa de pesquisa de 550% É, 5 vezes mais rápido Que você pesquisa Muito bom Como que você conseguiu Essa proeza Põe esse daqui Level 3 Para a gente melhorar Reduzir a manutenção Das carruagens E messe padachins As fundições de ferro Processam minério de ferro bruto Que depois é transformada em aço Ou modelada por ferreiros Ok O que você busca? O que você busca? Os calangos têm um decreto De aumentar a taxa de pesquisa E para aumentar a conquista Das 50 pesquisas Eu botei em todas as regiões Que eu tinha Cada região era 10% Justo Sentidos rápidos Eles são excelentes Olheiros e assassinos céleres Pois voam e caçam Como se fosse uma águia Bônus de vestido Mais 10% Para a grande águia E leão da guerra Velocidade mais 5% Para a grande águia E leão da guerra Como é que ele é uma águia Se ele é um leão? E... Olha lá Pesquisa errada Como assim? Ahn... Jogo do lixo Jogo do lixo Jogo do lixo Jogo do lixo Para a grande águia Jogo do lixo Alguém de as mãos Estou vindo para cima é o que parece, nem vou avançar muito, já pode parar aqui, já estou pegando alcance Vamos explodir essas demonetas de Lanash aí Você vai dar a volta para a gente pegar aqueles arqueiros deles ali Você também pode ir para lá já, Fênix É só desviar dos arqueiros deles Mestre de Hurt Vem para fora Mestre de Hurt Mestre de Hurt Olá, tudo bem? Insta-Delete Agora é aquele momento que para ficar bonito a gente tem que fazer a vestida descolonizada, né velho? Espera aí Vai ficar bonito, vai ficar bonito Vamos pegar esses heróis deles aqui, ó Você pode pegar aquele Mestre para dar X ali E é isso aí Eu estou esperando Lá vem as demônestes lá nessa coisa horrível Mata antes que você produza Oh! Sim! A ordem para os assíriais! A St. Louis Sinan! O mestre do poeta, rapidamente agora! Por Alario! Nós vamos obedecer! A morte para todos! Essas demonetas aqui, elas têm armaduras? Não. Então eu não preciso usar isso. Nossa, mas é quinhentos? Calma aí! Irmãs da Aniquilação, né? Irmãs da Aniquilação e um General! A St. Tanan! Acknowledged! Loyal! Set in force! For duty! Aster! Move! Entendido! Como você disse... O cavalo chegou já, bota a ordem! Pode ir para cá... Minha águia pode ir para cá... Sombra de duas armas aqui... Para um assírião! Isso será feito! Guardião Brasileira! Para a ordem! Loven Seaguard! Por Alario! Olha! Ancestros! Como você disse... A parte boa da guarda-marinha é que mesmo que chegue uma unidade na sua linha de arqueiro... Nem precisa se preocupar, velho! Parece que é cavalo de tiranoque, né? Para caso alguém não conheça a unidade ainda, né? Bonitona! Aos existem pra brigar! Aos estão em março, então a gente não precisa perseguir ninguém! Aos estão em março... Vamo pegar aqui... Reposição! O que você busca? Você busca iluminação? Seja em um lugar... Aos estão em março... A gente repõe ali mesmo. Coloca pra você agora defesa corpo a corpo. Caco de lua. Vamos colocar a guarnição. Segura pra mim essa dali. Ferrispinho não tem ninguém, só aquele exército ali de cima. É o que parece. Esse daqui aumenta o nível de recruta. Os Acer são problemas. Os Acer são problemas. Serviço da torre. A deusa fornece isso. Você vai ter o seu ato. É isso, mais mod pra coletânea. Só mais um dia normal para a Zangjong Gameplays. Não declarar HR em mim. Uff. Por um momento eu fiquei em choque. Mas pelo menos na linha de defesa a gente já está... Já está safe. É então, pra fortuna é a mesma... É a mesma franquia comprar roupa. Promoção. Comprar 50. Culto prazer fez confederação. Com estilo de gator. Beleza. War. É fantástico. Cidade antiga de Kintex. Dá dinheiro pra caramba sem a gente pegar. Você é um pouco mais do que os leões brancos. Que é bom. Tira esse daqui. Law Master. Vou aproveitar que tem essa construção. E vou colocar no deserto. Capa das estrelas. O mestre de feitiços de Horef veste uma capa encantada. As runas que são vestidas nesse tecido contam as virtudes da sabedoria, paciência e controle pessoal. Eles avisam sobre a violência, que a violência não é um caminho para sabedoria. A violência sempre é a resposta. E se não for, você não usou violência o suficiente. Aqueles que atacam o portador dessa capa irão sentir o peso do mundo descansando pesado sobre eles. Ender blues. E os seus golpes que acertam faltam força e propósito. Relações diplomáticas mais 20 com humanos e elfos nobres para toda facção. Chance de erro de magia. Menos 10%, que é bom. Que vai combar contra o negócio ali depois que reduz 50. Habilidade capa das estrelas. Que reduz tudo isso ali de ataque corpo a corpo e dano dos inimigos em volta. Resistência a ataques na distância mais 10%. Show. Show de bola. E você aqui, vamos pegar agora um deões branco que está crasso. Ué. Ah, é no próximo? Achei que liberava nesse já. Colocar a águia no 2. Então pega uma águia. Águia foda-se. Pega duas águias. Que a gente consegue atacar a província ali da Morath tranquilamente. Só tem esses dois povoados? Nossa, tem cinco povoados. Onde está o resto? Lá para cima ela confederou com um carão de cara. Lady. Sim. Lady da Fênix. Falou que sempre passava na Hachula vindo uns malucos pedindo cartão. Ih, normal, velho de roupa. Senhor, você possui nosso cartão? Não. Você quer fazer nosso cartão? Não. Por que? Porque eu não quero. Mas senhor, tem muito benefício assim então. Ok senhor, então que tal fazer o cartão? Exato. Também continua. Senhor, então já que você não quer fazer o cartão, me passa o seu CPF para a gente não fazer o seu cartão. Aí você, beleza. CPF tal. Tá aqui senhor, seu cartão. Né, então. Essa desculpa não cola mais. Nossa, onde apareceu os caras ali velho? Olha, mobinação mano. Bem na minha província, é foda né velho. Eu vou te contar. Só para alguém convidar eles. Você quer me achegar, velho. Quando eu falar, ah senhor, eu quero fazer o cartão. Eu quero. Aí ela vai ficar sem reação. Aí você fala, vamos, vai, vamos fazer o cartão, vamos. Vamos, acelera. Vamos fazer o cartão. Agora. Aí ela não vai entender nada, vai ter que desespero você correndo velho. Tá, coloca agora... Esse daqui que vai dizer o curso de magia de Egito em menos dois. O reino de Safri é uma terra encantada, com céus que brilham com todas as cores do arco-íris. Colinas que se movem à noite e rios quentes que brilham com uma luz gentil. O curso da magia segue através do sangue dos elfos de Safri. E todos os príncipes do reino também são magos de incrível poder. Beleza. Vamos spamar magia pra caralho agora velho. Com uma coisa ali. Com uma coisa ali. Vigatório! Então, a cidade que estava me saqueando desse hidratório, Sumiu, né? Possui ofertar assistência? Ah não, está ali. A fecha. Isto vai errors. Não. Em ferro e espinha tem um negócio de ordem pública, né? Só vou tirar esse daqui. Pra colocar guarnição. Está de level 3 já, show de bola. Aqui em Elistro eu não queria colocar muralha, mas com esses caras aqui me incomodando, eu vou ter que colocar. Tira esse daqui já que eu estou longe, então não tem tanta diferença de ser rápido ou crescimento aí. Se por acaso ela saber fazer o cartão, Zé, aí fodeu. Aí você corre antes dela. A intenção é você fazer ela correr para dar tempo de você correr, tá ligado? Ela fala assim, vou ali fazer o seu cartão, então. Beleza, vai lá. Aí você correria nesse momento, tá ligado? Poxa vida, né? Quais as chances de 1 para 100 desses caras declarar guerra em mim? 100, óbvio, né? A Morafe vai convidar ele no próximo turno para declarar guerra em mim, fica vendo. O problema é que se a Sela convidar para entrar em guerra ainda, ele não vai chamar meus aliados, né? Porque acontece isso. Daria para a gente tentar declarar guerra antes e mandar o Tyrion atacar ele. Só que os exércitos do Tyrion estão meio longe. Então até ele chegar lá eu ia perder a cidade. E olha quem chegou aqui, ó. Famoso Van Geist, que chega do nada no meio do mar e declara guerra e foda-se. O que você procura? Vou ter que cobrar a renda aqui então, velho. A cidade indica de Kintex tá mega de boa de capturar ali, velho. Tá com 9 na guarnição. Tá, ela alcançou a gente. Opa, esse aqui é outro modelo de mago. Recua aí. Duvido que ela vai ter alcance para atacar de novo. Aqui é uma região muito fechada, velho. Bonito, faz de novo agora. Não consegue, né? Mas eu consigo. Se eu voltar para a loja e ela estiver lá, vixi, aí esquece, mano. Ah, não, o cara tem cartão da Renner, mano. Aí não dá, velho. Não dá, velho. Então, olha que beleza. Agora a gente vai vir aqui, ó. A gente vai colar aqui. Certo? Segue a calma. A gente vai colar ali. Aí a gente vai atacar esse cara aqui que tá em marcha, ele não vai poder recuar. E o que vai acontecer? Sanduíche de elfo, velho. Olha aí, que beleza. Seria uma pena se você tivesse quatro cavalarias e duas carroates para atropelar tudo isso que você tem, né? Olha aí o outro modelo de maga, com a máscara dos carrascos. Bem legal, velho. Máscara do carrasco, cabelo do mestre das feras. Hum, o reforço aparece atrás, mas a gente vai esmagar esse aqui primeiro. Vamos esmagar esse aqui primeiro, que aí dá tempo para o outro chegar na batalha que não tá em marcha. E depois a gente pega ele. Quem ganhar tem que meter, exatamente. Vamos lá, vamos lá. Estão prontos para o sanduíche, crianças? Estamos, capitão! Deixa eu mostrar o novo modelo da maga aí para vocês, para vocês darem uma olhada melhor, né, velho? Porque eu sei que vocês gostam de olhar essas coisas beldades aqui. Inclusive, isso é um mod extremamente útil na oficina essa semana, tá? Que é para arrumar o quadril dessas unidades, tá? Mas eu não coloquei ele. Vocês acham que eu devo aumentar o quadril das Elfas Bruxas? Tem mod para aumentar o quadril, velho, agora. Porque os caras falam, meu, é impossível que eles tivessem um quadril assim, velho. Tadinha. Nunca assisti no filme americano, velho. Depende da nova. Quadril das Elfas Bruxas 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 Bruxas. Por ordem. Olha o pau quebrando, paeita, poa. Oi, meu chapa. Boliche. Cadê meus outros arqueiros? Junto vocês aqui. Grupo 5. Marcia aqui, que eu não preciso de perseguir essa unidade por muito tempo. Meus filhos. Vamos abrir. Seus filhos. Seus filhos. Assur, avançar! Marcha! Nós avançamos! Nós estamos no caminho! Sem desculpas! Fora! Tua branca, guardião! O que foi feito? A gente tem uns caras carentes que antes estão com o pessoal deles, né? Investida bonita e sincronizada, por favor. Quem investir sem ser sincronizado não tem nada. É como se o cara tivesse gritado e o exército escuta com delay. Hum... Agora sim. Niiice! Tá cheio de Corsair da Arca Negra aqui, mas... Não aguento tranco não, velho. Lá atrás o boliche continua. Silver Helm! Sem desculpas! Lakhoi! Move! Tumaco! Loyal! Para o rei! Orders recebem. Isso será feito! Eagle Claw! Em seguida! Advanta! Seguindo os orders! Tô de base. Só perseguir. Silver Helm! Asordian Willink! Faça o alvo! Faça o alvo! O alvo! A do Pavor. E a da Elfa brux. Que já existe né? A galera tá criativa no modelo! Eu tô achando ótimo! Eurifer! O mestre do poder Silver Helms Ataca! Ataca! Lakhoi Vocês devem usar o armador porque eu tenho que usar a capacete de Nexcom Porque estamos em uma pandemia Já falei isso É a temática da campanha A dor, Lekki Eu não posso ver o cadê Sina! Silver Helms Como? Se nem eu estou ainda Depois de mim ainda Do grupo Só se você tem 80 anos Isso vai ser feito Silver Helms O seu personagem é velho? Ah, então tudo bem Compreensível e tenha um bom dia Mas você nem virou jacaré Como é que você é vacinado? É, é que eles querem fugir ainda Vou acelerar aqui que falta poucos Pega, falta só 10 Não Ah, pegou uns ainda Pra onde que esses caras aqui vão correr? O outro lado é água, eles vão sair nadando? Olha lá Eu quero saber pra onde que essa galera aqui vai fugir É água ali, não tem pra onde ir Tchau 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 Tchau